Sobre a redução no valor do ICMS sobre o gás natural, tem chamado a atenção dos motoristas, principalmente dos taxistas que utilizam bastante esse tipo de combustível. A redução só passa a valer em março do próximo ano, mas a expectativa é de diminuição no valor final para os consumidores. Hoje o gás natural veicular, o chamado GNV, custa na bomba em torno de R$ 3,68. Quem mais procura por esse tipo de combustível é o taxista. Para a categoria, o preço, apesar de mais barato que a gasolina, poderia ser mais acessível. Tem algumas cidades aí que o preço é mais barato do que aqui, né? Só aqui que o preço é elevado desse jeito. Fui a Recife e está muito mais barato que aqui, R$ 2,69. A notícia positiva é que o preço do GNV pode ficar mais barato. Isso quando a redução de 18% para 12% do valor do ICMS para os donos de postos de combustíveis passe a valer, em março de 2020. Em Sergipe, mais de 21 mil veículos utilizam gás veicular como combustível. O número não é tão alto quando comparado a outros estados. A expectativa do governo com a nova medida é diminuir o preço final do produto para aumentar a procura pelo GNV. Se o volume de gás consumido por veículos aumentar em 30%, a receita de ICMS do Estado se mantém. Então, nós estamos apostando, apostando alto, não só no benefício social, mas no benefício econômico. Ou seja, precisamos deslanchar a economia, não só no veicular, mas no industrial e até mesmo no residencial. A partir de 1º de março, o ICMS, que era 18%, passa para ser 12%. Então, nós estamos chegando a um desconto final para, na hora que o cidadão for abastecer, uma redução de quase 9%, 8,8%. Então, isso é altamente significativo e importante. A proposta do governo foi dialogada com o sindicato dos donos de postos de combustíveis de Sergipe. O acordo feito com os empresários deve garantir que a redução do ICMS beneficie o consumidor. Se eu compro mais barato, eu vou repassar de imediato isso para o consumidor. Porque o sentido é estimular, aumentar volume, diluir custo e aumentar rentabilidade para todos.